Fala tio Chico, fala aí da asa de pardal que vai lançar a CRF300 com duas versões Ambas serão lançadas na Europa Comenta aí meu tio se é verdade ou é mito Cara, não vou comentar porque eu não acho que essas motos venham para o Brasil Eu já falei pelas, sei lá, 70ª vez, sei lá quantas vezes que eu já falei A XRE300 é a menina dos olhos da Honda Brasil É uma moto que vende muito, é um projeto nacional Os caras não vão trazer nenhum tipo de moto que eles tenham que pagar mais um royalty Para quem não sabe o que é royalty, vai na p*** do Google e procura Crianças, eu falei, zorra Papais e mamães, eu falei, zorra Vai no Google e procura o que é royalty, vocês vão entender Acorda, bando de Cinderelo Vou trazer o que, rapaz? Se trouxer, eu pago a língua Mas não vai, vamos pensar Se você tem já uma moto aqui que vende muito Que você tem lucro Que o projeto é seu Para que eles vão trazer uma moto de fora para pagar mais por isso? Para de ser donzelo, fi É sério E eu não estou dizendo só do Diniz não Tem um monte de donzelo aí que fica achando Ah, porque lançou na Europa, vem para cá Não vem, fi Cadê a CB300R? Será que vem? Eu acho que vem, mas não veio até hoje A moto já está, sei lá, dois anos lá na Europa Não veio Por quê? Tempo! Eu vou dar até mais tempo Tá vendo? Ah, eu não me controlo, tá vendo, Lucas Coimbra? Discurso de ódio É porque tem pessoas que não entendem as questões estratégicas da Honda E ficam num mundo de Bob Então, eu fiz Acordem para a vida, Cinderelos Nem toda moto que lança na Europa ou na Ásia Vem para cá Porque não é tão interessante para a montadora Aí vocês vivem num mundo de Alice Vocês ficam Olha, lançou uma Ninja de 4 cilindros 250 Vem para o Brasil Ô, galera Acorda, Cinderelo Acorda, donzelo Vem não, fi Por quê? Porque não vai ser um preço praticável Que não vai vender Aí o cara Vem CRF 300 para o Brasil Aí os caras Ó, deixa eu falar Pode até vir Mas vai ser premium Vai ser cara E aí não Se você já tem uma XRE Para que você vai pegar uma CRF 300? Pensa como peão Ah, você é peão? Tá bom Pensa como você mesmo Assalariado brasileiro Peão, lascado Vamos lá Vamos criar o cenário Você é peão Assalariado Lascado Com pouco crédito na rua Tem um créditozinho E tal Tá querendo comprar uma moto Aí você tem uma XRE 300 Por 23 mil reais É um absurdo Mas você tem uma XRE 300 A moto é boa Tem um motor Muito Neurastênico Você tem que dar muito óleo novo Carinho E muito carinho mesmo Mais carinho do que óleo novo Muito cuidado Porque é um motor Neurastênico sensível E aí você paga 23 mil Aí vem Uma CRF 300 Para o Brasil Que é uma moto importada É uma moto Que não foi projetada No Brasil É uma moto Que a Honda Além de trazer para cá E pagar royalty Para Dobrado Se você não sabe o que é royalty Vai no Google Coloca Royalty S Royalty S Vai lá Fih Não sabe escrever O Google ajuda Bota lá do jeito que você sabe escrever Aí o Google complementa Aí ele vai ter que pagar O projeto Que é feito lá fora E ainda vai ter que pagar a Honda Japão Pagar duas vezes Fih Pela CRF 300 Ah Mas a moto é show de bola Mas ela não vem pelo mesmo preço Da Da XRE 300 Entendeu? Entendeu Pionsada? Eita Aí vão ter os sensíveis Fih Tá me chamando de pobre De peão Ó Fih Cada um veste a carapuça Calça, sapato No número que quer Tá Você que veste sua carapuça Fih Você quer Você quer se achar Pobre, peão? É o que você acha Eu tô chamando todo mundo de peãozada Nós é peão, Fih A gente é salariado, né? Peãozão Então Aí o peão O caboclo Ele vê lá CRF 300 A 25 26 27 mil reais Aí o caboclo Olha assim XRE 300 23 mil Ué Mas na CRF é 300 também, uai? Por que que é 28? Ó Por quê? Aí o vendedor vai falar Porque é refrigerada a água Porque ela tem um painel diferenciado Não é não, Fih É porque ela é mais cara pra trazer pro Brasil É moto importada Entendeu? Aí Vamos lá Aí eu tive que explicar Contextualizar pro Zé entender Aí Zé Você vai pagar 23 Ou 28 Numa mesma moto Mas aí você fala Não, mas a outra tem mais cavalaria Ah, pode até ter Um pouco mais de cavalaria Mas você vai pagar Mas você vai pagar Você vai olhar a cilindrada Geralmente o caboclo Ele olha a cilindrada Você vai pagar 28 Ou 23 Caboclo paga 23, Fih É assim que o povo pensa Até eu pensaria assim também Por que que eu vou pagar Ah, mas tem não sei quantos cavalos a mais Dane-se Vai me atender E eu vou pagar 23 Eu não vou pagar 28 É trail, pô Me atende É econômica É boa Neurastênica Sensível Mas é boa Por que que eu vou pagar 28 Naquela josta? É isso, Fih É isso, Fih Aperta mais esse célebro Pra ver se sai alguma coisa útil Muita gente não tá entendendo Não é porque eu sou solda não É porque eu tento aqui falar Todo dia pra vocês Todo dia E eu sou grosso Eu não vou ficar no tipo No amor e carinho não É porque É difícil, velho Esse trabalho aqui E eu sou assim mesmo Sempre fui Eu não tô fazendo o tipo Eu sempre fui assim grosso Só que Aqui eu tenho a liberdade de falar E quem não gostar Vai embora Quem gostar fica E quem ficar mal-humoradinho Vai pro inferno Vai lá Que eu abraço Pra abraço capiroto E eu mando se lascar É isso Só que eu prefiro falar assim Eu prefiro perder o inscrito Do que ficar É porque Entendeu É ficar falando coisa Pra agradar os outros Não é não, Fih Essas motos Elas não vêm pro Brasil Porque não tem mercado Porque sai caro pra Honda Aí o que que a Honda faz? Que eu não acho errado não Ela Produz a sua moto Ela desenvolve o projeto Pra que que ela vai Aí tem Zé Donzelo Zé Donzelo Zé Cinderelo Que fala Ah, CB300R Vai ficar no lugar da Twister Não é? Ei, Tio Chico Putz, que larioses Casíldias Tá bom Eu entendo Aí eu vou Respiro fundo E eu vou Porque eu falo muito disso Mas tudo bem Vai ver que é inscrito novo Vamos lá Eu sou incansável Eu vou lá e respondo Fih A CB300R Ela vai coexistir com a Twister 250 Eu posso até pagar minha língua Eu posso até pagar a língua Mas se a CB300R Tirar a Twister de linha Tem algum japonês bebo Lá na Lá na Honda Brasil Ou algum japonês Ou algum doido lá Tem alguém mamado Ou Ou louco Lá tomando conta Do caminhão de cebola Mas não tem Os caras são espertos Então a CB300R Ela vem pra coexistir Com a Twister Por que? Mesmo esquema Da CRF E da XRE Eu tô falando isso Pra Zé entender Pra burro entender Você que não é burro Que entendeu Fecha essa live Vai pra outro lugar Porque eu vou ainda demorar Um pouquinho pra explicar Aí depois você volta Então vai pro inferno Fica onde você quiser Mas o que quer assistir Até pra você Poder me ajudar Nas lives Mandar um áudio Pros imbecis Entenderem Os princesos De Bambuluá Os donzelos Zé donzelo Que fica acreditando Em história da carochinha Pô Porque a Honda Vai tirar A Twister Da linha Vai trazer A CB300R Vai botar A CRF300R Fih A gente tá numa fase Que as marcas Elas estão subindo A cilindrada Por quê? Pra poder atender A demanda É mais fácil Você subir A cilindrada Do que você Ficar criando Soluções Mecânicas Ou eletrônicas Pra você Adaptar Um motor Que já tá No seu limite De emissões De emissões De poluentes Os engenheiros Cada solução Dessa De ficar Criando Engambros Pra 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 poder Adequar Aquele motor Ao limite Da emissão De poluente Isso gera Um custo Absurdo E aí Qual é o ponto? Até onde Aquele motor Aguenta Essas adaptações E aperfeiçoamentos Pra atender As normas De poluição A gente tá Indo pro Promote Cinco Ou seis Alguém me ajude Aí A gente tá No quatro Eu acho que a gente Vai pro cinco E lá na Europa Já tá Indo pro seis O euro Seis Então Todas as motos Tem que subir A cilindrada E algumas Terão Soluções Eletrônicas Ou até mesmo Soluções De Melhoria Dos materiais Do motor Eu vou dar um exemplo Eu tô falando isso Porque eu sou um cara Ignorante Eu não estudo Eu sou um cara Bosta mesmo Josta Eu falo tudo isso De orelhada Porque eu sou um cara Muito burro Eu não pesquiso Eu não estudo Eu sou um cara Que eu fico aqui Só dando palpite Sem fundamento Mas aí Quem quiser se informar melhor Procura Faça como E.T. Bilu Eu tenho falado muito No E.T. Bilu Faça como E.T. Bilu Diz pra Diz pra toda a humanidade Busque a informação Tá E aí A Suzuki Lançou a linha 2021 Da Vestron 650 Sabe o que eles fizeram Pra adequar a moto As leis de emissão Eles fizeram Modificações No Motor Eles mudaram Eu não vou entrar em detalhes Porque eu preciso de pesca Mas eles mudaram Algum tipo de material Que fica Que recobre os pistões Mas eles mudaram os materiais Pra diminuir A emissão de poluentes Eles conseguiram melhorar a moto Utilizando o mesmo motor O mesmo Não mudou nada no motor Nem aumentou cilindrada Não mudou cavalaria Não mudou torque Tá a mesma coisa E eles mudaram Simplesmente os materiais Que envolvem O cilindro A zona toda E a moto É a mesma E atende o Euro 6 Olha que legal E esse motor O motor 650 V Em 90 graus Da Suzuki É Absurdamente confiável E o 650 Hoje É um dos melhores motores Da atualidade De moto Quando a gente fala De motor de moto É um dos motores Mais confiáveis De todas as motos Junto com o motor Da MT-07 Esse motor 650 da Suzuki É um dos motores Mais confiáveis Que existem O que que os caras fizeram Pô Não vamos criar Nenhum enjambro lá Não vamos criar Nenhum equipamento Algum apêndice Nesse motor Pra A gente manter o motor E vai colocar Um monte de penduricalho Sabe Pra poder melhorar A questão Do Da emissão de poluente E atender o Euro 6 Algumas outras Empresas Elas mudaram o motor Elas sobem a cilindrada A exemplo Da BMW 1250 A R 1250 GS Que antes era A R 1200 Então eles subiram a cilindrada E assim como Outras motocicletas Também estão fazendo isso Essa é sobe cilindrada E algumas outras empresas Elas mudam Alguma tecnologia Dentro do motor Pra você não ter que mudar Toda aquela plataforma O bloco do motor Fazer outro projeto E o que que tá acontecendo Com as motos De baixa cilindrada A gente tá tendo Uma mudança Das motos De baixa cilindrada Subirem a cilindrada Pra poder atender Essas leis de emissão E aqui no Brasil Existe um perfil Muito específico Do público Que quer cada vez mais Moto de mais cilindrada Isso aí é um perfil Do brasileiro É diferente Do perfil Do asiático O asiático Ele caga Pra esse negócio De cilindrada Ele quer uma moto De baixa cilindrada Que ele pague menos Mas que tenha potência Vocês entendem Que cada Cada mercado Tem uma especificidade Entendeu Cinderelo Entendeu Donzelo Você gosta de moto Mas Você tem que entender Algumas coisas Pra você Até não ser passado Pra trás Você tem que entender Um pouco desse mercado E é por isso Que eu não trato Os meus inscritos Como um bando de bunda suja E é por isso Que eu não tenho Às vezes Esse carinho todo De chegar Ô pô Zezão Pô Cinderelo Meu filho dizer assim Pô você é um Zé Acorda pra vida Vamos sentar aqui Comigo E vamos bater papo Pra eu poder te dizer Não é a verdade absoluta Mas é isso Que acontece Então a Honda Ela nunca Vai tirar uma moto Que o projeto é dela E ela não vai pagar royalty E é uma moto Que vende feito água Vende pô A XRE vende pra caramba Pra que que ela vai tirar A XRE 300 Pra botar a CRF Porque os Cinderelos querem Ó Tá bom Tá certo Não fi Não funciona assim Pode ser até que a Honda Traga Mas vai trazer mais cara Vai ser nicho Vai ser moto premium Como eles vão fazer Com a CB300R Que é uma moto Premium Ela tem um painel TFT Ela tem É Refrigeração a água É uma moto Bem mais bem acabada Do que a Twister A Twister Fica sendo pro peão O peão que não tem dinheiro Pra pagar mais Pagar os 30 conto Que vai vir Essa CB300R Ah mas é quase o preço De uma CB500 É fi É isso aí Bora ver onde é que a Honda Vai posicionar essa moto Mas é basicamente isso Não vai vir pelo preço De uma Twister Porque ela tem Componentes Superiores a CB Twister E a CB Twister Fica lá naquela Naquele posicionamento Pra galera que não tem Tanta grana Isso é bom Olha eu defendendo a Honda E eu não acho isso errado não Então quando a gente Começar a ler CRF Pode vir Pô Show Leiam Leiam Porque vale a pena A gente até saber Que existem essas motos Lá fora E olha Olha como eu não tô Criticando quem faz Porque até eu tenho um amigo Que Que publica essas coisas Que é meu amigo Gabriel Bilmotoca E ele gera Essas Que eu faço muito também Essas Suposições Na palavra não é essa Mas A gente fica Gerando essas Essas possibilidades E eu faço isso muito também É porque é o papel dele Cara Gerar esse tipo de conteúdo E gerar Estigar vocês A pesquisarem A saberem que existem Motos legais no mundo Não necessariamente Que venham pro Brasil Ah mas pode vir pro Brasil Pode Eu não vejo o problema Da gente sonhar Pensar Mas Seja criterioso Pense Por que que ela não vem pro Brasil Por que E acima de tudo O brasileiro é um ferrado Naturalmente É um ferrado Não tem dinheiro Não Tem Dinheiro Ah mas a gente paga as motos Mais caras do mundo É Porque a gente é trouxa E aí A gente vai ver A gente vai ver Legenda Adriana Zanotto